Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho pra ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca tem em comum? A energia elétrica! De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só. Depois de um estudo cuidadoso pra não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes. E pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica, instalada mais à frente, no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você.